Hoje vamos falar sobre o WRC TET Rally Latvia, que é na Letônia Falar do Rally Estação no Rio Grande do Sul, que fez parte do Campeonato Brasileiro de Rally Aí vamos para a agenda, falar de alguns eventos que vão acontecer, como o ERC em Roma Falar um pouquinho do Mitsubishi, a quarta etapa do Mitsubishi Cup O WRX, que é o World Rally Cross Falar de algumas inscrições abertas, como o Rally de Regularidade no Paraná E o Rio Climb, em São Paulo E tudo isso depois da vinheta Então episódio de hoje, já voltando para a normalidade Dessa vez que estou gravando em casa, semana passada estive na casa dos meus pais Então, eles aí Só que eu tive muitos problemas, então é por isso que eu fiz aquele improviso todo Quase que não saiu o episódio, ainda bem que saiu Vamos voltar para a normalidade E até fazer uma recomendação O meu pai, ele também grava coisas para o YouTube Ele tem um canal para quem gosta de praia, ondas e trilhas Aí se você gostar, ele fala sobre todas as praias de perto de onde ele mora E ele está expandindo bastante, é bem legal, recomendo Então agora vamos para as coberturas do evento, falar um pouquinho sobre os eventos O WRX O Tetrali Latvia, aqui na Letônia Esse foi um Rally de alta velocidade Tipo uma Polônia 2.0 Bastante cascalho, inclusive Ele já foi um Rally de neve, mas ele mudou Agora ele está um Rally de verão, vamos dizer assim E ele estava presente no ERC, no calendário do ERC ano passado E agora ele mudou para o WRC Então ganhou bastante visibilidade Inclusive é o lugar de origem do Martin Sesc Que está se destacando Então vamos já mostrar algumas coisas O dia já começou com o New View Já de cara largando, fazendo um save Então de dentro não parecia tanto, mas de fora foi quase Inclusive aconteceu uma coisa meio inédita No Rally TV Duas etapas, que na verdade era da mesma especial Ficou sem transmissão dos carros Então era só um mapinha aparecendo Aí tivemos que usar a imaginação Que nem a própria repórter, a comentarista falou Mas eu acho que foi interessante Porque a gente via a posição no mapa Inclusive é uma coisa que eu acho que eles deviam fazer mais Mostrar o mapinha, pelo menos num cantinho Para a gente ver onde é que está cada um O Evans quase levou embora o arco Quase Só que isso gerou um problema para o Tanaki O Evans quando passou ali Eu acho que ele estragou o motor Desse arco inflável E ele murchou Aí o Tanaki passou com tudo por ele Aí eles estavam aqui tentando o possível E isso inclusive causou todo o drama Que está no título do episódio Que o Tanaki, a Ryunda vai abrir uma investigação particular Para tratar sobre a segurança desse evento Porque isso devia ter levantado uma red flag E não levantou Só levantou a red flag quando o Tanaki deu com tudo nesse arco Aí enroscou no carro inteiro Porque é cheio de fio isso aí Aí ele se lascou E acabou a corrida para ele Porque ele não tinha como se desenroscar Inclusive aqui atrás você vê que estava passando o formô Aí de repente eu assistindo O formô começou a reduzir do nada Numa reta Aí isso já levanta assim Ah, red flag Sei lá, algum telespectador Algum espectador deve ter invadido a pista Sei lá, é isso que eu pensei Aí de repente aparece o formô Chegando perto do Tanaki E ele com o arco todo em volta do carro Tudo se lascou Aí prejudicou um monte Aí a Ryunda aí falou que Devia ter sido percebido que isso aconteceu E levantar da red flag antes Não depois que alguém acertou, né Então isso pegou mal assim Para o evento, né Isso não devia acontecer Aí depois disso Se recuperou Aí o Tanaki Não sei se teve a ver ou não Mas Não sei se teve a ver ou não com isso Mas o Tanaki perdeu o freio, né Uma coisa aconteceu Quebrou Coitado O Tanaki era para estar no pódio geral Esse cara é um azarado Nossa, ele só está se lascando esse ano Coitado Era para ele estar muito melhor do que ele está Sempre acontece as coisas com ele Aí o Sesc Na última etapa Ele estava em primeiro Ficando em primeiro O primeiro não O Rovanpera estava em primeiro Aí estava uma briga ali pelo segundo Mas o Sesc estava em Ele estava ali no segundo Assim, mantendo E tal Brigando ali, né E na última SS Na última especial Teve algum problema com o carro dele E ele não Ele estava sem velocidade Ele estava sem aceleração Aí Porra, coitado Isso foi tipo de Partiu o coração Assim, né Que eles falaram O cara estava na segunda Vez No Rally 1 Já em terceiro E segundo Segundo lugar E disputando ali O segundo, o terceiro Aí ele caiu um monte Por causa disso, né E Porra, foi triste Mas Mas foi legal Que o Tanaki Ele O Tanaki ele declarou Que o Sesc é um competidor De respeito, assim Que fez eles puxarem mais Ele falou que Todo mundo de Latvia Deveria estar orgulhoso Dele da Letônia, né Que é o país dele, né Mas foi legal O fair play dele Mesmo ele tendo Se ferrado tudo Ele ainda mostrou um fair play Assim, ele é um excelente piloto Não só de Habilidade Mas como Inteligência emocional, né Ele deu o crédito Pra quem tem que dar o crédito Segurou as pontas Não ofendeu ninguém Então Resultado, né Então O Ravampere Ele veio puxando Aqui no primeiro O tempo todo Aí o Thierry também O Noville, né Só que o Noville Sempre reclamando Dele estar largado Inclusive isso levanta Uma ponta, né Uma questão Que Um dos dramas Assim Que o Noville levantou Foi que Quem tá melhor no campeonato Sempre é quem se ferra E daí isso Acaba Respingando nos novatos Que os novatos Novatos E quem não corre o campeonato Que corre parcialmente Que tá com menos ponto Então Quem tá com mais ponto Abre E tem desvantagem Que o primeiro que corre Ali desse Tem desvantagem Porque tá muito liso Tem muita areinha Por cima e tal E Noville é esse cara Aí a declaração dele Meio que deu a entender Assim que Novatos E quem corre parcial Atrapalha Mas Eu acho que é por causa Do jeito dele falar Também Que ele Parece meio rude Mas eu acho que ele Quis dizer mais assim Com as regras Que a regra devia mudar Poderia ser decidido No shake down Quem que vai Escolher A sua posição O Noville O Noville Por exemplo Poderia falar Não Eu quero largar Em terceiro Mas enfim Essa regra Foi bastante criticada Por ele E acho que Sei lá Com uma certa razão Ele sempre tá prejudicado Por estar em primeiro Então Isso dessa vez Pegou muito pesado Pra ele Tanto que ele não estava Nem no pódium Dessa vez Tava longe Inclusive Mas enfim A disputa foi bonita De ver Entre o Rovampera E o Sesc E o Quer dizer O Rovampera Tá sempre em primeiro Tava até sem graça Assim Que você já sabia Que ele tava ganhando O tempo todo Mas tava uma disputa Boa entre o Ogre O Tanaki Que só se lasca E o Sesc Então Esses quatro Tava legal Assim Tava sempre ali Mas o Sesc Perdeu bastante tempo E daí caiu pra terceiro Quer dizer Ele estava em terceiro Aí ele perdeu Um monte de posição E caiu pra sétimo Mas então Esse é o resultado O Rovampera Primeiro O Ogre Segundo E o Tanaki Terceiro E isso é Posicionamento de tempo Inclusive Dessa vez Aconteceu de novo É Que o primeiro lugar Do Rally Não foi o primeiro lugar Do WRC Isso às vezes acontece Porque a pontuação É contada de uma forma Diferente do tempo O tempo é uma forma De contar Tipo Ah beleza O melhor tempo ganhou Só que o WRC Não conta Pelo tempo Ele conta pelos pontos Então a pontuação Ficou diferente O Ogre Ficou em primeiro Com 25 Porque ele ganhou pontos Também na Power Stage E no Super Sunday Ele ganhou 6 pontos E o Rovampera ganhou 5 E nada na Power Stage Então aqui o Ogre Ele ficou em primeiro Ele ganhou bastante ponto No Super Sunday E na Power Stage Wolf Power Stage Então por isso que ele ficou Em primeiro Aí o Rovampera Ele não ganhou ponto Na Power Stage E ganhou menos ponto No Super Sunday Então por isso que ele ficou Em segundo Apesar dele Ter ganhou ali É engraçado Mas acontece É raro Mas acontece bastante Então tá aqui As posições E o Nuviu Ficou em sétimo 3,3,3 pontos E as minhas apostas Ah é porque hoje é segunda Inclusive eu tô gravando atrasado Tá gravando domingo Mas não deu tempo Tô gravando na segunda mesmo Não sei nem se eu vou conseguir Editar tempo pra publicar na terça Vamos ver Mas eu tinha apostado no Nuviu Não vou mais apostar Vou apostar ele sempre Num terceiro Ah quer dizer Não sei Mas o Rovampera Era o cotado Pra ganhar né Não sei porque eu apostei nele Ele manda muito bem Ali de velocidade Que nem esse Pô não acertei nenhum Na posição Então vamos ver a pontuação Até então né O Nuviu Continue em primeiro Mesmo assim Ele é bom estrategista Quando não dá pra puxar Ele não puxa Ele tá com 145 pontos O Tanaka 137 E o Evans com 132 Então não mudou muito Mesmo tendo Essas reviravoltas todas né E esses dramas todos Mas então Se você tá curtindo o vídeo Recomenda Curte o vídeo E se inscreve no canal Principalmente Isso ajuda bastante E manda pra alguém Que curta o Rally Vamos para o próximo evento Que aconteceu Esse final de semana Que foi o Rally Estação No Rio Grande do Sul Que é pelo Campeonato Brasileiro De Rally Pelo BR de Rally Então dessa vez Eu recebi bastante fotos E vídeos Principalmente De três pessoas diferentes Pra dar o crédito Foi do Enzo Que participou Do campeonato virtual Valeu Muito obrigado Recebi também do Ronaldo Que ele estava por lá também E do Lucas Newman Que faz parte Ele pediu pra dar o crédito Pra organização Do Rally Estação Então eu vou deixar links Pro Rally Estação Então muito obrigado Que é disso Que eu vou conseguir fazer Um comentário melhor né Então enquanto eu tô falando Tá passando as imagens Você já está vendo Eu vou deixar Eu não sei Eu não sei Eu sou Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu eu estou Eu não sei A CIDADE NO BRASIL 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 O TRITONRS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL